A Caoa Cherry está exportando o Tigo 2 para o Paraguai, buscando novos mercados. Confira a reportagem. A Caoa Cherry iniciou neste mês a exportação de veículos fabricados no Brasil para os países do Mercosul. E nesta primeira fase, foram enviadas 10 unidades do Tigo 2 para o Paraguai. O modelo foi escolhido por atender às exigências do consumidor paraguaio, que deseja carros com design atraente, ótima dirigibilidade, excelente custo-benefício e por atender às legislações veiculares estabelecidas pelo governo daquele país. Desde a criação da marca Caoa Cherry em 2018, a empresa estabeleceu como meta ser um polo exportador de veículos para o Mercosul. De acordo com a montadora, a expectativa é aumentar gradativamente o número de modelos exportados e atingir outros países do Mercosul e da América Latina. Para a Caoa Cherry, o objetivo é ampliar a presença da marca em outros países ainda em 2020 e criar assim um perfil exportador para a empresa. Equipado com motor 1.5 flex, o Tigo 2 é um SUV de alto valor agregado, graças ao amplo pacote de equipamentos, o bom desempenho e o design atraente. O modelo exportado para o Paraguai permite que o consumidor possa optar pelo câmbio manual e automático nas ações Look e ACT. A Caoa Cherry nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a Caoa e a Cherry, que deu início à nova montadora 100% nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUVs Tigo 5X e Tigo 7 na planta de Anápolis e os modelos Tigo 2 e Arriso 5 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arriso 5E modelo elétrico importado da China. Música 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 Música